Encantos da Chapada Diamantina, Morro do Pai Inácio. A vista é simplesmente perfeita, super alto, e a vista de cima é incrível. Quando vierem na Chapada, visitem o morro, vale a pena. Esse é o ponto que as pessoas costumam fazer uma foto lindíssima. Caso queiram conhecer mais um pouco, visite o canal e aproveita para se inscrever, teremos programações incríveis sobre a Chapada Diamantina. Não percam! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho